Neto Baiano, bom passe para o Diego, que bolão, que jogada sensacional! GOOOOOOOL do CRB! Era o gol do CRB, olha o Neto Baiano, que visão de jogo, que passe! Bela conclusão também do Diego. Boa aventura, perna direita na bola, faz o lançamento, buscando lá o Wellington, o Juro matou no peito, pôs do chão, partiu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do CRB! Manda a bola para o fundo do gol, Flávio Boventura no lançamento, a posição era legal, o Wellington Júnior saiu no tempo certo, matou no peito, matou, bonito, rasteiro! Olha que bola para o Wellington Júnior, Roger está dentro da grande área, o Wellington Júnior limpou, bonito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do CRB! O CRB mata o jogo em Juiz de Fora, resolve a parada, no passe do Bocão, passe perfeito, acompanhou muito bem o Wellington Júnior! Mexida do Tupi! Olha a bola chegou do outro lado, chega bem o time do Tupi! E que goleço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Tupi! E arremate! Hiroshi! Hiroshi! Ele tem essa característica, ele pega bem na bola! Da linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento lá do outro lado, olha a chance do segundo! GOOOOOOOL! 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 1 minutos do segundo tempo, o Tupi que perdia por 4 a 0! GOOOOOOOL! G Baba!